Gente, vamos ao vivo agora dar uma olhada no presidente Jair Bolsonaro no dia da diplomação do Lula. Ele está saindo ali no Palácio da Alvorada para encontrar com seus apoiadores. Eu vou pedir para a gente deixar o... Isso, é o segundo dia que ele faz esse gesto. Vai lá, alguém atravessa, entrega uma criança. Bolsonaro, então, se posiciona na próxima criança, abraça. Está lá o presidente falando, recebendo mimos, né, presentes ali. Bolsonaro ouvindo os seus apoiadores. Ao lado do presidente, o staff da segurança, também um religioso. A pessoa que atravessou ali o espelho d'água para levar a criança fala com o presidente nesse momento. Entrega a ele um telefone, um telefone para que Bolsonaro devolve, né, que Bolsonaro está passando ali as orientações para a sua segurança. O presidente da República em exercício não falou até o momento. A CNN está lá acompanhando. Você também tem aí a transmissão, né, nas redes sociais, os apoiadores que estão todos ali. E faz algum tempo eles estão se concentrando aí na frente do Alvorada. Bolsonaro, a última vez que falou, fez um discurso muito dúbio, sem deixar claro exatamente o que queria dizer, discurso que cabe como uma luva, né, para alguns movimentos mais extremados, porque, como a gente disse aqui mais cedo, né, eles estão trabalhando já muito longe da realidade. Então, qualquer coisa se encaixa ali nas aspirações. Esses manifestantes estão pedindo, uma parte deles, né, intervenção no resultado, não aceitam o resultado da eleição, mas as faixas aí também são de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O Brasil ama você, o povo ama você. Muita gente agora atravessando ali para poder botar as crianças ao lado do presidente. A gente está lá, claro, monitorando qualquer coisa, se Bolsonaro for falar, acompanhamos. Hoje, 12 de dezembro, Luiz Inácio Lula da Silva foi diplomado, assume o petista, então, com todo o amparo técnico jurídico, enfim, no dia 1º de janeiro.